E o gás de cozinha teve o segundo reajuste só este mês. O aumento começou a valer ontem, mas ainda não chegou à maioria das revendas. A expectativa é que em Arassatuba, por exemplo, o gás suba para a casa dos R$ 75 nos próximos dias. Quem ganha o sustento fazendo marmita não gosta nem de ouvir falar em aumento no preço do gás de cozinha. O Carlos precisa de sete botijões todo mês e já tem dado um jeito de economizar. Tudo é feito na churrasqueira, para não ter de repassar tantos aumentos consecutivos para os clientes. Eu tinha a parte de assados, hoje eu não tenho assados mais. Eu passei a migrar para os grelhados, porque o preço do carvão está bem mais em conta. E é a única maneira que eu tenho para não repassar esse valor para o cliente, que o próprio cliente não está aceitando. A alternativa é por conta do novo aumento no preço do gás, que a partir de hoje vai ficar quase 7% mais caro. No início do mês, a Petrobras, que tem aumentado o preço para acompanhar o mercado internacional, já havia reajustado o valor do botijão de gás em mais de 12%. Neste estabelecimento, por exemplo, o botijão de gás custava R$ 55 no início do mês. Por causa do primeiro reajuste de setembro, o valor saltou para R$ 65. Com o novo aumento, o consumidor vai ficar bastante assustado. É que o preço pode ultrapassar os R$ 70. O dono do comércio só está esperando acabar o estoque para repassar o novo valor. Aqui, o botijão vai ser vendido a R$ 75. Você precisa do produto e elas passam para você o aumento e você tem que realmente comprar com esse aumento, com esse reajuste, independente do preço, porque você depende disso. A empresa é de gás. Se você não comprar o gás, tem que fechar. E tem mais. O comerciante já faz uma previsão de quanto o produto pode chegar a custar até o final do ano. Eu acredito que até o final do ano ainda vai chegar a R$ 100 o botijão de gás. Infelizmente, pelo que a gente está vendo aí, pelo que a gente recebe de informação da BR Petrobras, acho que vai chegar até uns R$ 100 o botijão de gás. Diante de tantos aumentos, tem gente que aposentou o fogão convencional. Ele fica ali quase como uma peça de decoração. Essa é a cozinha da Solange. Ela só tem feito comida no fogão à lenha. Aqui é igual nos velhos tempos. Comida sempre quentinha e o melhor, com muita economia. Aqui em casa dura três meses o botijão de gás, porque a gente só faz uso mesmo do fogão à lenha. Sendo ele de manhã para fazer o café da manhã e fica até na janta. Então fica por vida aceso o fogão. Não tem gasto nenhum. Lenha mesmo. A gente pega na madeireira, sobra de lenha, né? E não tem gasto nenhum. Só na limpeza mesmo, para deixar ele limpinho.